Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, um novo vídeo de hoje, estou aqui com mais uma vez de volta no GTA V de PC Pra gente dar uma olhada aqui, mais coisinhas do mod do Pokémon GO aqui pro GTA V E galera, hoje vamos então ver mais algumas coisas que tem aí nesse mod E cara, eu vou capturar tudo porque tá aparecendo muito pra mim, né? Porque esse é meu amiguinho, né? Tô com muita Pokébola, cara, que que é isso? Olha isso, vem cá mano, tu também Peguei Tem aquele amiguinho ali, eu gosto tanto dele Deixa eu pegar ele aqui também Tô gravando esse vídeo em sequência do anterior, que foi o primeiro vídeo ontem Que eu achei bastante coisa pra vocês Que que é isso? Ele tá irritado comigo Ah, seu otário, morreu, morreu não, cara, foi capturado Pikachu, vem cá, eu escolho você Ah não, não escolhe não, cara, porque eu errei O Pikachu ficou irritado comigo, que que é isso? Vem cá Pikachu, não Ai, ele ficou com medo de mim, eu também fiquei com medo dele E vamos então continuar com a nossa busca aqui Por Pokémons e ver as coisinhas elegantes Eu tava olhando aqui no inventário, ó E a gente tem algumas coisas aqui pra colocar na incubadora Né, então vamos colocar aqui, ó Olha, olha o que a gente já tem Olha, vamos colocar aqui F6 Beleza Ó, a gente tem quanto tempo? 10 quilômetros 10 quilômetros Tem que sair de moto, cara Não tem como fazer isso aqui, é pedra Socorro E a gente tem que pegar aí os pokémons pra fazer As manzã-baranhas, né E eu não encontrei nenhum diferente ainda, galera Não encontrei nenhum diferente Não, porque... Ó, o Pikachu O Pikachu fica irritado, mano Não esqueci capturado, não Ah, mano, me ajuda Vem cá, amigo Oxi Vocês, hein Vocês, hein Eu não quero tu não, amigo Mas não Porque... Porque, né Nossa, eu tô com muito pokémon já, cara É repetido Ai Eu creio que preciso encontrar outros diferentes Eu vou tentar ir lá na praia novamente Pra ver se a gente encontra mais algum E tentar... Ah, mano Espera essa incubadora aí Que vai demorar um tempão Se... Eita, mano Dando umas travadas É porque tá parecendo pokémon, tá Aí dá umas travadinhas mesmo É normal Vamos Tentar encontrar mais algum raro E eu vou tentar fazer briga, cara Treta Porque eu quero ver pokémon brigando agora Porque A gente É desses, né Às vezes Aí vamos ver aqui, ó Como tá Não Eu não queria ver celular, não Aí vai aumentando ali, ó Tá vendo Aí conta também Andando de carro, cara Porque, né A gente usa esses hack, né Não é hack, mano É elegância Porque A gente não consegue também ficar Ô, mano Ô, mano Aí muda assim Ficar, né Né E A pé, galera Eu tô andando a pé Aparece bem mais na tua tela, tá Nossa, eu pensei que era um pokémon ali Tudo agora pra mim é pokémon Socorro Ai, meu Deus Eu tô travando Porque tá aparecendo mais, ó Na tela Será que pelo mato A gente vai encontrar pokémon Provavelmente Será que Vai que esses Que eu tô encontrando Tá no meio do mato Mano, eu vou rir muito Eita, molesta Vai que a gente encontra um pé grande Que é amigo do pokémon Né Vamos ver Vamos andar por aqui Pikachu Vamos brigar Vamos brigar Vamos brigar Vamos Ai, cara Me protejam Ô, Anta Protege aí Vai, mano Eita Eita Vai, mano Briga aí Eita Eita Bexiga Ai, velho Eu não sei ideia, mano Não sei por que eu vou brigando Sai pra lá Briga de rua Olha o cara Tendo me proteger Briga aqui, cara Por mim Matou Aê, mano Muito bem Você é muito profissional, viu Vai ganhar vários nadas Tem outra aqui Vamos brigar também Vamos, vamos, vamos Vem cá, carinha Ei, mano Eu tô pequenininho Tadinho, né Eita Nossa Coitado, mano Que maldade Ô, amigo Vem cá A gente tem que começar a briga, tá Pra gente começar a brigar, ó Aí os caras vão proteger Me protege, animal É, mano O que que ele me mandou pra merda O que que é isso Vai, cara Briga Vamos pegar mais algum aqui Deixa eu ver Ai, meu Deus do céu Ô, ô, celular Na moral F7 Eu acho que a gente só pode colocar um, cara É Só pode ser um, ó Sai Sai, mano Vai, cara Briga aí, mano Briga aí Me protege Tá protegendo Tá protegendo Ai, ai Os caras Não, cara Não é pra bater em mim, não Travou Porque apareceu outra Pokéstop ali Muito bem, cara Você ganhou o que? Nada Nossa, mano Tem vários morrinhos aqui Do Pokémon Vamos ver aqui Outra Cara, não apareceu mais Pokémon, né, amigo? Só porque tu apareceu Quanta deselegância Ó, uma aqui Vamos brigar Vem cá, amigo Vem cá A gente só pode colocar um guarda-costas Ele cada vez Não, cara Bata em mim, não Vem cá, cara Me protege Ai, que Pokémon Vai, cara Proteja o dono aqui Ah, não Para, mano Me protege Ah, velho Ó os caras que não querem brigar Vai Dá um tabef nele Vai, cara Eita Dexiga Vai Que engraçado, né Ai, meu Deus Para, mano Dá um tabef nele Eita 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 Ô, mano Não é pra entrar na terra, não É pra bater Vai Dá na cara dele agora Briga de novo Eita Tá da molesta mesmo, hein Vamos pegar outro, cara Tu já passeou Já Aqui falta conta ainda Oito quilômetros Basicamente Vamos pegar aí de volta F8 E vamos Ver se eu encontro mais algum Pokémon Porque não tá fácil pra ninguém Só tem Pokémon Meu Deus Eu queria um diferente Vai, Pikachu Me protege, mano Tu tem que me proteger Dantas pessoas aqui, ó Dos Pokémon que tá batendo em mim, Pikachu Ô, 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 mano Me protege Vai, cara Briga aí com os carinha Ô, ô, mano Para Para, velho Para Para que tá feio Pikachu Ô, ô, mano Eu coloquei dois Pokémon também Aí é deselegante, né, Pikachu Não consegue, né Ô, ô Para, velho Vai, Pikachu Não tá bem Porque é da molesta mesmo, cara Vai matar todas as inimigas Para, mano De bater em mim Para Para aí O dano que ele daria Em mim Eu tô com invencibilidade ali Seria de um soco normal De um NPC, tá Não tem nada de diferente, não Vai Ô, mano Mataram meu Pokémon Que deselegante Anony nasceu de novo Né? A molesta mesmo Tinha três, não foi? Nem sei, cara Tac a molesta mesmo Vem cá, mano Vamos dar um tabef nesse aqui Nossa, eu matei um Pokémon, foi Não Que deselegante Vai, Pikachu Me protege Me protege, mano Tua obrigação Isso Vai, cara Briga aí com ele Nossa, cara Achei muito bonitinho O cara Ele brigando Vai, mano Briga aí Para, cara De ficar Batendo em mim É pra brigar Com o Pokémon aqui Não é comigo não Vai, cara Pikachu Esquece eu Esquece eu Aqui, ó É, vai, Pikachu Vai, Pikachu Me protege O que é isso? Eu matava o Pokémon Vai, Pikachu O que é isso? Isso, cara Tem que mostrar Que é elegante Né? Às vezes Vamos Esse aqui Vem cá, cara Nossa, acho que eu vou Matei Matei, não Vai Briga aqui com o Pikachu Ai, meu Deus do céu Vai, Pikachu Protege eu Aê, mano Vai Isso Taca a macaca Ele tá com a molesta, hein Agora vai ser um Pikachu Contra outro Pikachu Vai, cara Mata esse anto aqui primeiro Não, mano Isso Muito bem, cara Você é muito amiguinho Vamos brigar aqui com outro amiguinho Vem cá, Pikachu Ai Eu acho que eu matei ele Matei não Mas eu tirei um bom dano também, né Então Eita Vai, carinha Vai, Pikachu Mete um tabef nele Gente Cara, meu Pikachu É muito elegante, cara Sai, mano O outro tipo Tá passando nada Tá acontecendo Matou Ah, meu Deus do céu Vamos capturar esse aqui, vai Vem cá, amigo Vamos ver se eu acerto Eu sou uma péssima O que que é isso? O que que é isso? Que que agressividade é essa, né? Hoje em dia as pessoas Ai, tem um diferente aqui Ah, não É o mesmo Aff, velho Eu não encontrei mais nenhum diferente Eu quero Mano, eu sou um desastre jogando pokébola Eu não nasci pra jogar pokébola Por que o Pikachu? Revoltou, foi? Eita, bexiga Deu uma macaca nele Uma revoltada, né? Porque às vezes acontece essas coisas Tem aquela revoltada básica Tá com a molesta, né, Pikachu? Eu, hein Vamos embora, cara Volta pro inventário Vamos embora Ah, mano Aqui ainda falta um tempão Ainda tem que andar Ah, mano Tem que andar Falta a deselegância Vamos Tem que andar mais, né? Vamos ver se eu ando isso aí Pra quando estiver perto Eu volto aí, galera Vamos andar pra chocar isso aí Chocar? Chocar, né? Então, galera Um complemento aí, tá? No vídeo passado Que eu acabei não explicando Porque eu tava começando a jogar e tal Então, ó Tu pega um pokémon Tu capturando um pokémon Tu vai ganhar 100 XP Tu pegando pokébola é 50 Então Eita, meu Deus Eu sou um desastre pegando qualquer pokémon É, não consegue, né? Esse aqui eu não vou Parabéns Jogou uma bola Então Quanto mais pokémon tu pegar É melhor, cara É bom Esses daqui Que eu já tenho São os que tu encontra mais facilmente Né? Esses daqui que tá aparecendo sempre, ó Vamos ver se eu acerto esse Peguei Vamos pegar esse outro aqui também Que a gente vai ganhando XP Eu vou subir de level rapidinho, cara Rapidinho mesmo Vamos pegar mais um aqui E as pokébolas tu encontra nas pokestops Espalhadas por Los Santos Facinho também Mostrei pra vocês Inclusive tem um aí do lado, ó Vou pegar essa anta aqui Tá de novo, hein? Ai, cara Peguei Vamos pegar aqui Esse daqui Esse daqui Obviamente Se tu for pegando tudo que tu vê pela frente Teus pokébolas não vai demorar nada, cara Vai acabar no instante, ó Eu já tô com 12 Não demora nada pra tu Eu vou pegar mais daquele ali, ó Porque eu tenho tipo um dele Desse aqui, ó Pegar mais dele Vamos pegar mais dele Ver se eu acerto Acertei Ó, vamos ver meu inventário, ó Então eu vou pegar mais dele, né? Que eu tenho pouco Querendo ou não Os outros eu tenho mais E tu tem que andar aí Pra chocar os ovos, né? Chocar Eu vou chamar a chocar, cara E pegando os pokémons E as pokébolas E essas travadas que dá Porque ou carregou um pokestop Ou um pokémon Fica até de dica também Se tu tá passando numa rua Olha pro mapa se travar assim Porque ou vai ter um pokestop Ou então vai ter um pokémon ali Que apareceu do teu lado, ó Peguei três pokébolas E a cada cinco minutos Tu pode vir Uma pokestop Pegar mais pokébolas Ó, caiu Caiu o pokémon ali E ele Bugou, né? Não conseguiu, né? Sobreviver Vamos andar mais Porque eu preciso Aqui, ó Tá na incubadora Só andei quatro Preciso de andar dez quilômetros Amigo, seu Eu tô muito ferrado Mas com moto é rapidinho É só tu ir andando E caçando os pokémons E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo aqui, então Pokémon GO No GTA V O link do mod E todas as informações do autor Tá na descrição pra quem quiser jogar também E é isso Tchau Até o próximo vídeo Tô travando tudo Tô salvando, né? E a gente se encontra então No próximo vídeo Quem quiser ver o primeiro vídeo Que eu fiz desse mod Vai tá aí No cardzinho E na tela Pra vocês clicarem Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau